Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. É um vlog. Eu estou aqui em outra cidade. Estou em Haarlem, na Holanda. E eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a história do catolicismo aqui em Haarlem. Como vocês sabem, a Europa é um lugar maravilhoso. O catolicismo surgiu aqui e foi se expandindo para todo mundo. E as igrejas aqui são maravilhosas, são lindas, são seculares, são incríveis. E como Haarlem é apenas 15 minutos de Amsterdã, de trem, eu resolvi vir aqui e mostrar para vocês um pouquinho. Fazer um tour pela cidade e também mostrar um pouco as igrejas daqui, que são lindas, com histórias incríveis. E eu espero que vocês gostem do passeio e gostem desse tipo de vídeo. Vamos lá passear? Chegamos aqui na Hrothkerk, que ela é traduzida para o português na forma literal como Igreja Grande. Ela é uma catedral dedicada a São Bavo, que é um santo belga, que operou um milagre aqui em Haarlem. Essa catedral foi construída no ano de 1245. Um pouquinho antiga, né? Só 774 anos. Nossa, muito tempo. Eu não sei se vocês conseguem ver a dimensão dessa catedral comparada a essas barraquinhas aqui embaixo. Muito grande. Muito, muito grande. Incrível. Vamos dar uma olhada aqui ao redor da igreja e depois ver como ela é por dentro. Olha, para vocês terem uma noção do tamanho dessa igreja. Essa aqui é a igreja e aqui é a cidade. Onde está a minha cidade da igreja e para as casas. Agora estamos entrando aqui na igreja. Vamos ter que pagar para entrar. Mas isso é normal. Nas igrejas da Europa, normalmente a gente tem que pagar para entrar, para visitar a igreja, para ver como ela é por dentro. Mas ela custa apenas R$ 2,50. E nós já entramos diretamente na loja da igreja. Com diversas imagens. Vocês podem ver diversas imagens de Nossa Senhora, Teotocos. Estamos dentro da igreja. Estamos dentro da igreja. Eu acho linda essas igrejas antigas, porque elas são feitas de pedra. Ela faz jus ao mundo, né? Rolotkirk, igreja grande, porque ela é gigante mesmo. Olha a altura dela. Eu tenho que dizer pra vocês que eu já vi aqui uma vez. E eu já sei que estou esperando, mas eu recebi aqui novamente pra mostrar pra vocês as igrejas que eu vou falar aqui. Eu vou dar uma lida e depois eu vou contar pra vocês aqui. Antes de continuar o tour por essa igreja, eu tenho uma notícia ruim pra falar pra vocês. Essa catedral não é mais uma igreja católica. Ela foi tomada pelos protestantes na reforma protestante em 1578. Como tantas outras igrejas, não só aqui no Manda, mas também na Europa. Muitas e muitas e muitas igrejas que eram nossas, hoje não são mais, porque elas foram tomadas na reforma protestante. Poucas pessoas sabem que a reforma protestante não foi uma reforma, como eu posso dizer, pacífica. Não foi. O Brasil, ele é muito novo, comparado com todos os países da Europa. Então, essa igreja aqui foi construída no ano de 1200. E de 1200 pra 1500, quando o nosso país foi fundado, olha, tem uma diferença grande, né? E, enfim, antes disso não tinha outra religião. Só tínhamos nós, católicos. E a reforma protestante veio pra destruir, né? Digamos assim, eles tomaram as igrejas à força. Eles queimaram as igrejas, queimaram nossas obras, destruíram tudo. E algumas dessas igrejas, como foi o caso da Antwerp, que eu visitei esse fim de semana, os dominicanos conseguiram tomar de volta a igreja. Mas, no caso dessa daqui, dessa basilica aqui de Zimbábado, não conseguiram. Nós não conseguimos, então ela continua sendo ainda uma igreja protestante. Mas eu achei que valia muito a pena visitar aqui essa igreja, porque eles deixaram muita coisa nossa ainda. Tem muitas capelas, tem as tubas aqui no chão. E eu imagino quantos e quantos santos estão aqui enterrados nesse solo, né? Que era nosso. Enfim, eu acho que é super válido vocês saberem das coisas. Vou mostrar pra vocês, mesmo que não seja uma igreja católica, mas eu vou mostrar pra vocês como era a nossa igreja, a China Reforma Protestante. Agora vamos continuar o tour. Vocês viram na entrada que tem imagens de Maria, mas é porque essa igreja é uma igreja luterana, então eles não têm todo o preconceito com Maria, como outras denominações. E tem muita imagem Nossa Senhora aqui. Tem na loja, vendo a imagem do Teotófus. E tem aqui também, tem uma capela aqui que é exclusiva pra Maria. Vou mostrar pra vocês. Aqui uma das capelas é o Christmas Chapel, que é a capela do Night Art. Essa daqui, mais pra frente, é a capela do Nossa Senhora. Tem uma imagem dela. Aqui. O que tem? Tinha uma imagem dela aqui, não tem mais. Então, hoje tem esse quadro aqui, né? Esquadro-rivo. Quero mostrar pra vocês uma coisa. Sabe? Aqui, isso vem a pessoa que vai achar. Tudo isso aqui é tumba. 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 A igreja, o chão da igreja, é coberto por tumbas. São mais de mil e quinhentas pessoas enterradas aqui. Isso antes da reforma, né? Então, todos os católicos, todos os bispos, todos os padres, eles eram enterrados aqui. E como eu falei anteriormente, eu uso a quantidade de corpos e corpos que está aqui, nesse solo. É uma testemunha, né? Isso daqui é montar. Mas eu quero mostrar pra vocês, de frente. Olha, é belíssimo esse lugar. Mas, infelizmente, não é mais nosso. Tá bom? Tá bom? E se quer onde você não está? A dimensão desse lugar é muito grande. Acho que não vai conseguir mostrar aqui nesse vídeo. É uma puta maravilha. Uma foto impressionante é que Mozart está com aquele ônibus. acreditando. Bom, acho que foi o momento de a gente sair, né? e ir para outra igreja olha esse óbvio vocês conseguem imaginar o quão incrível, o quão maravilhoso era uma missa aqui vocês poderão ver que nessa igreja existem várias capelas que antes não existia missa, como é que eu posso falar? missa compartilhada, onde vários padres o celebravam antigamente todos os padres tinham que celebrar a sua própria missa então era muito comum que em cada capela de cada igreja havia um padre celebrando a sua missa infelizmente as coisinhas eram muito nos últimos 50 anos bom, vamos sair estamos chegando aqui em mais uma igreja só que essa daqui eu não tenho certeza se ela é católica ou se ela é protestante bom, o nome dela é Bichaihof e tem uma Bichaihof em Amsterdã mas ela é católica sim, e muito católica é um local onde só vivem mulheres que não são freiras, mas não fizeram nenhum tipo de voto mas elas vivem recolhidas todas mulheres católicas e eu nunca tinha vindo nessa igreja encontrei de surpresa mesmo e agora eu quero ver, ter certeza se ela é católica mesmo acho que aquela aí é entrada porque a forma está fechada mas eu só quero ter certeza se é católica mesmo ai não protestante protestante nossa que triste meu Deus que triste bom mas pela arquitetura nós já sabemos, né que é uma igreja muito antiga e que provavelmente ela foi também tomada nossa, que triste sabe é bom viver no Egópol porque nós temos a oportunidade de de visitar lugares incríveis lugares santos igrejas, sabe muito antigas mas é muito triste ver isso que as nossas igrejas todas foram tomadas todas foram tomadas graças a Deus que nós conseguimos recuperar algumas mas nossa que triste bom, mas não vamos desanimar vamos continuar procurando uma igreja católica aqui em Haarlem sabe, é muito bom pra nós viver aqui na Europa nós vivemos aqui na Holanda há dois anos porque nós tivemos a oportunidade de visitar lugares incríveis igrejas maravilhosas as igrejas de Amsterdã são incrivelmente perfeitas os padres são piedosos mas em Amsterdã porque nas outras cidades da Holanda eles sofrem como por exemplo aqui nós estamos a 15 minutos de Amsterdã e até agora eu não encontrei uma igreja católica na verdade encontrei né porque todas essas eram nossas enfim mas isso é triste sabe porque nós vemos tantas igrejas espalhadas pela cidade e ou elas foram tomadas pelo protestantismo ou elas foram tomadas pelo mundo moderno e hoje já não são mais igreja são condomínios são bares isso acontece muito muito não só na Holanda mas também em toda a Europa e é isso mas não vamos desistir né porque Jesus falou que a igreja nunca vai cair então nós vamos continuar aqui firmes e fortes e o irmão acolado do coração de Maria vai triunfar com certeza mas agora vamos para a missão encontrar uma igreja católica eu sei que tem duas igrejas católicas aqui que é a Catedral de São Bavo outra catedral né porque é a Catedral de Verdade depois que essa catedral que a gente acabou de visitar foi tomada outra catedral foi construída aqui dedicado também a São Bavo então vamos procurar essa igreja e também tem uma igreja de Santo Antônio aqui que da última vez que eu vim aqui nós fomos lá na igreja de Santo Antônio mas estava fechada vamos tentar ver se a gente consegue ver ela aberta mas é isso aí vamos lá vamos desistir não olha só encontramos encontramos a igreja católica vamos rezar para estar aberta né é segunda-feira a essa hora acho um pouquinho difícil mas sabe mas sabe da última vez que eu vim aqui foi no sábado se não me engano à tarde e também estava fechada mas eu tenho certeza que ela funciona essa é a igreja só compõem de padre infelizmente não vai ser dessa vez que nós vamos explorar essa igreja eu gostaria muito de entrar para ver se eu vim aqui ela está fechada mas quem sabe uma próxima oportunidade se não é mesmo pelo menos encontramos uma igreja católica e um fato interessante é que ela é bem diferente dos outros prédios aqui dá para perceber que ela é bem diferentona a arquitetura dela é bem diferente então eu suponho que ela tenha sido construída de uma forma bem recente recente assim comparada com todas as outras igrejas daqui né agora eu estou indo lá na catedral eu li o ônibus e vou lá na catedral para mostrar para vocês é um lugar muito, muito, muito lindo muito lindo mesmo é a catedral que ficou no lugar daquela catedral que eu mostrei para vocês que hoje é uma igreja protestante que também se chama São Paulo em homenagem a esse santo e enfim vou mostrar para vocês quando chegar lá olha só onde nós chegamos na grande basílica de São Barro essa sim é católica apostólica romana linda, 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 linda muito linda essa basílica olha que perfeição olha que perfeição olha que perfeição que perfeição olha que linda Olha essas torres dela Vamos tentar entrar Espero que esteja aberta Porque hoje é segunda-feira e algumas igrejas daqui da Holanda não abrem na segunda Mas vamos torcer para que esteja aberta Então pessoal, essa catedral começou a ser construída No ano de 1895 E terminou de ser construída no ano de 1930 Eu já vim aqui uma vez E eu fiquei muito emocionada com o que eu vi Porque a igreja é muito linda, muito linda Muito rica, muitos detalhes Tem muitas capelas, tem uma capela de Nossa Senhora Para Nossa Senhora Que é a perfeição Agora chegamos na frente da igreja Nossa É muito linda Vou mostrar para vocês Gente, eu vim aqui o mais longe que eu pude Para conseguir pegar a Basílica inteira Mas não deu Mas espero que vocês tenham noção do quão grande é essa igreja Olha que lindo Agora vamos lá Eu acho que eu vi a porta aberta Eu acho que nós estamos na igreja de verdade Olha que lindo Olha que lindo Que lindo Que lindo Dá um minuto de ver essa bala Agora eu vou ver como é que faz para entrar Para a gente explorar a igreja junto Ai gente, infelizmente eu não consigo entrar Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui de fora mesmo Um pouco dessa igreja maravilhosa E outra coisa Eu já vim aqui uma vez E deixei tudo gravado lá no meu Instagram Então se você quiser ver mais essa igreja por dentro Ver o museu Ver a capela de Nossa Senhora que eu mencionei Então vai lá no meu Instagram Que está lá no destaque Aproveita e já me segue Que lá eu coloquei nos meus destaques Várias viagens Que nós fizemos Para Roma, para Portugal Para Alemanha, para Bélgica Então tem muitas igrejas lindas Maravilhosas em todos os lugares Aproveita e me segue lá Maravilhosas em todos os lugares Então pessoal, peço desculpa pra vocês Peço felizmente eu não consegui entrar na catedral Mas não fiquem tristes Porque lá no meu Instagram Eu tenho um ruchac mostrando todo o interior da catedral Da primeira vez que eu vim aqui Então tem tudo lá Então se vocês quiserem ver Como é a catedral por dentro Vão lá no meu Instagram Tem não só o ruchac dessa catedral Mas também tem diversos outros ruchacs De várias igrejas que nós visitamos Em Roma, na Alemanha, em Portugal, na Bélgica Então tem bastante coisa pra vocês verem lá no meu Instagram E aproveitem e me sigam Eu vou ficar muito feliz em ver vocês por lá Bom, eu acho que esse é o fim do nosso vlog Conhecendo as igrejas daqui de Harlem Claro que tem diversas outras igrejas Mas eu não ia conseguir visitar todas em um dia só Eu espero que vocês tenham gostado muito Desse tipo de vídeo E eu espero trazer muito mais vídeos assim Mostrando igrejas de Amsterdã De toda a Holanda E de todos os países de Europa Que eu puder visitar Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo E eu peço pra vocês Que vocês se inscrevam no canal Ativem o sininho E compartilhem esse vídeo Pra todos os seus amigos Eu espero que vocês tenham gostado E é isso aí Até o próximo vídeo Salve Maria Santíssima Tchau 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 Tchau